E você é seu? Muito obrigado, Henice. Esse é o teu rai. É teu lápis? É teu lápis. Obrigado. Você comeu o meu lápis inteiro? Você mordeu o lápis. Por favor. O Zorona, a Belizinha botou com o meu lápis? Não. Se o Zorona que ele está morto. Por favor, Belizinha. Você está feliz de supranícola. Você não. Depois eu aprendi. Não é assim que a gente faz agora. A Belizinha fica com o meu lápis. O meu lápis emprestado fica mordendo lápis. Nada. Não é isso. Tá vendo o que vocês fazem comigo? Vocês me estressam. Vamos começar a aula de hoje. Vamos lá. Donateia! Quer dizer, professora Donateia. Digo só. Antes da senhora começar a aula e depois de ter quebrado a minha régua, eu posso fazer uma coisa urgente? Ah, eu acho que precisa. Eu já estou sentindo aqui e realmente é urgente sim. Não, 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 não. Não é nada disso. Sim, com licença é. Não é. Com licença, que o assunto é que a professora... Posso me levantar, professora? Chama assunto isso? Nossa, como cheira. Vem, Alvaro! Com licença. Vai, vai assuntar pra lá. Professor, eu preciso fazer duas coisas urgentes. Uma delas é arrumar os seus óculos, Doroteia. Olha isso, arruma esse negócio. Nossa. E a segunda coisa é... Preciso te entregar isso aqui, professora. É a bolinha de papel? É. Abra. Ah, tá. Uma maçã. Que bom, obrigada. Que bom. Que bom. Que bom. Professora. Que lindo. Professora, aí é de coração, ó. Ah, que lindo. Que lindo. Ai, que bonitinho. Que legal. Posso me sentar? Pode, eu só. Com licença. Na verdade. Saudara. Muito bem, nossa aula de hoje é muito importante. Nós vamos falar a respeito dos... Estados da água. Ai, que orgulho que eu tenho de vocês. E quem é que aqui sabe me dizer quais são os três estados da água? Eu, prof, eu, prof, eu, prof, eu, prof, eu, prof, eu sei, eu, 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 eu sei. Não é possível, Romeu, que você saiba. Vai, fala. Nenhum. Ai, sabia. Como assim, nenhum menino? É, porque diz que tá faltando água em todos os estados do Brasil, não é? É, isso não é verdade. Não, mas essa não é a resposta. Vai, outro, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, eu sei, eu sei. Quem sabe. Ludovic. Sai. Ah. Sai. Tá. Os estados da água. Bom, atualmente os estados da água são crítico, muito crítico e seco. Isso. Como assim, Ludovico, por quê? É, porque o nível dos rios antes tava crítico, agora tá muito crítico e daqui a pouco pode ser que fique seco, não é? É, isso mesmo, boa. Ponto positivo para o Ludovico, é. Tá bom, tô. A gente vai ter que economizar, hein? Vamos economizar água, né, prof? É, não, tá certo. Tá certo, tem que economizar mesmo. Ponto positivo. Mas não é essa a resposta, Ludovico. Não, era que eu saio de lê. Berenice, você sobe? Sim. Eita, os estados da água são o líquido, o sólido e o gasoso. Yes. Ai, que orgulho, Berenice. Tá certinha. Muito bem. Então vamos lá. O primeiro estado que eu coloquei aqui é quando a gente abre a torneira, sabe? Porque a água sai daquele jeito assim, ó, quando a gente põe dentro do copo, ela fica assim, esse estado que esse aqui é o estado... Professora, 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 eu sei. Diga, Osório. Esse é o estado líquido. Olá, que orgulho. Muito bem. Aí depois a gente pega essa água, esfria, congela e ela fica assim, olha, que nem cubinho de gelo. Esse é o estado... É o estado gripal, viu? O estado gripal? O estado gripal. Como assim? Olha a cara dele, olha, eu acho que ele está com o estado gripal. Olha. É mesmo. Não, não, mas não é esse estado que eu estou falando, estou falando desse aqui do copinho, ó. Posso. Você sabe, Berenice? Sei. É o estado sólido. Uau, muito bem, orgulho de você. E depois o terceiro estado. Ali, olha, quando a gente esquenta, aquece a água, a água vira... 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 Vapor. Uau, Osório. E a forma do vapor é o estado... Ai! Nossa! Estado de espirro com meleca, olha. Pois é. Não é nada disso não, Ludovico. É o estado gasoso. Estado gasoso. Ah, o estado que eu fiquei! Ih, Berenice, agora é só água no estado líquido para lavar você. Aguá! Olha, pode mexer! Pode mexer! Romeu! Romeu não precisa vir para a escola, cuida dessa crime! Beijinho, professora! Obrigada! Até já! Até já!